Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a questão do passeio. Não vi ninguém falando aqui sobre o passeio, mas enfim, entrar no carro nem pensar, né? A gente vai estar falando aí um pouquinho sobre isso. Olha só, na minha opinião, é óbvio que isso é óbvio demais para muitas pessoas. Ah, passeio, mas é óbvio, Atila, que o borde tem que passear. Mas eu não me refiro a qualquer passeio, né? Porque eu acredito que se o teu passeio for um passeio programado, no sentido de eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou evitar, tá? Eu acho que isso vai ser muito legal. Eu sei quais lugares eu preciso levar e sei também quais lugares eu não devo levar. Olha aí. Passeio, na minha opinião, não é só colocar a guia, o material de passeio e levar para a rua. Passeio, na minha opinião, tem que ter presente constantemente essas antecipações, né? Essas programações. Então, eu acho essas perguntas, tá? Eu acho que isso é muito, 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 muito importante, tá? Olha só, vou te dar aqui um exemplo. Ah, vou pegar o meu borde e vou levar ele para um lugar onde, nossa, tem muitos cachorros e tal. Para algumas pessoas, esse é o cenário perfeito, né? Mas, na minha opinião, esse não é o cenário perfeito. Desde que os cães que estejam lá, né, sejam cães bem socializados, sejam cães que o seu borde e cola se sente seguro, caso contrário, isso não aconteça. Eu não acredito que já levar ele assim, nessa situação de sopetão, eu acho que isso não seria interessante. Então, por isso que é interessante, é muito importante você estar fazendo essas perguntas, né? Nossa, onde eu vou passear? Átila, tem um determinado lugar ali que eu levo ele? Caraca, ele se estressa muito. Não, eu não acho interessante expor dessa maneira. Não sei se vocês conhecem, né? Mas, de repente, vocês podem ainda estar se manifestando através dos textos. Você conhece algum borde e cola que você percebe que o outro cachorro não precisa fazer absolutamente nada? Mas aí, do nada, o outro borde já reage, né? Eu já recebi várias mensagens de algumas pessoas falando o seguinte. Átila, o outro borde não fez nada, o outro cachorro não fez nada. Ele é que, do nada, já foi lá e reagiu. O José já falou, eu tenho um, né? E a Kelly também falou que acabei de passar raiva com o meu. Ele saiu correndo atrás de um cachorro e saiu da praça. Ele nunca fez isso. Ele vê outros cachorros e sempre ataca os cachorros. Nunca faz amizades. Aí, olha só que interessante esse exemplo aqui. O José falou, a Kelly falou. Se vocês observarem bem, imagina que nos primeiros passeios... Imagina agora, agora faz aí um... Faz uma retrospectiva, né? Como que era a primeira semana de passeio do teu borde, Kelly, e do seu borde, José? Como que era a primeira semana de passeio? Eu quero aqui estar trazendo algumas informações interessantíssimas para vocês entenderem que o ambiente atua diretamente no lado emocional dos nossos cães. Por que eu fiz essa pergunta para ambos e essa pergunta serve também para ti? A medida que o nosso borde, ele vai praticando, ou seja, a medida que um comportamento, ele se repete diariamente no passeio, no passeio, tá? A medida que esse comportamento se repete, ele vai ganhando proporções maiores no cenário da intensidade, entende? E no cenário da quantidade. Então, o que que acontece, né? A rotina, ou seja, a exposição, as mesmas coisas vão acontecendo e ele vai praticando, 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 praticando e, nossa, ele complica pra caramba porque esse comportamento aumenta muito a intensidade. Aliás, a prática desse comportamento aumenta muito a intensidade. Aí você vê, ó, que não é só passeio, é um passeio elaborado, né? Não vou dar espaços, não vou dar espaços pra ele praticar esse comportamento. Tá, Atila, então me fala uma coisa, como que seria o comportamento, né, ideal? Aliás, o passeio ideal. Na minha opinião, o passeio ideal seria aquele passeio onde o seu gênio tem o momento dele, o momento dele de fuçar, de interagir com o ambiente, mas em um lugar que você perceba que ele não se estressa. Por que o border, quando ele faz uso de agressividade ou de latido, ele tá interagindo também? Então aqui não é qualquer interação. É a interação que você percebe que ele fica relaxado. Então, às vezes, você ir pra direita, sair aqui de casa, sair do apartamento, vou pra direita e ir lá naquela esquina vai ter treta. Não, eu vou pegar aqui à esquerda, tá? Atila, eu vou sempre ter que evitar isso, é? Não, você não vai sempre ter evitando. Você vai evitar até você conseguir construir um comportamento que faça ele se conectar a você ou um comportamento que você perceba que ele vê mais valor em fazer outras coisas do que reagir ao outro cãozinho ou ao outro estímulo. A grande questão é você entender uma coisa. Se o número um, digamos que o número um é um comportamento, se ele se repete diariamente no passeio, ele vai aumentar a quantidade e a frequência. Então, esse comportamento que vai aumentar a quantidade, desculpa, a intensidade e a frequência, ele vai se sobrepor sobre todos os outros. Que ele até sabe, mas os outros não foram tão praticados assim. Entendeu? Então, é interessante você levar aí pra outro ambiente. E aqui a gente entra na questão do passeio. Rotina, ela pode... Ela é uma espada de dois gumes. Na realidade, ela é uma espada de dois gumes. A rotina, ela pode desenvolver comportamentos bons, mas também a rotina pode desenvolver comportamentos ruins. Vou sinalizar pra vocês um comportamento ruim. O cachorro tá passeando e ele não espera o outro cachorro fazer absolutamente nada pra ele reagir. Ele simplesmente reage de forma exagerada. Tô aqui com o meu bordo, ele não viu nenhum cachorro. E quando ele vê o cachorro, não interessa. É a estátua de um cachorro. Ele enlouquece aqui do meu lado. Entendeu? E por que que ele faz isso? Porque ele praticou diversas vezes o mesmo comportamento. E aí, uma atuação interessante, né? É vocês perceberem que adestramento, treinamento de cães, é aquilo que você adiciona. É aquilo que você retira. Então, vamos lá. O que que eu vou adicionar? Eu vou adicionar situações novas, lugares novos e uma interação nova comigo. O que que eu vou retirar? Possibilidades, né? Oportunidades, melhor dizendo, que possibilite a prática do comportamento que eu não quero. Entendeu? Então, você não precisa ser o bam, bam, bam do treinamento, né? Até porque você já treina sem perceber, entendi. Mas isso, você não precisa pensar muito pra fazer isso. Ó, pra direita tem treta. Eu vou pra direita é quando eu conseguir captar outros comportamentos que se sobrepõem sobre esse comportamento que vai ser exibido lá na frente. Então, vamos fazer o seguinte? Eu não vou pra lá agora, não. Quando ele estiver muito conectado a mim, eu vou. Né? Então, deixa eu ir aqui pra esquerda. Eu chamo isso de conduta defensiva. Né? Um manejo mais defensivo. Olha só. Aí, o que que acontece, né? Pra gente finalizar aqui esse tópico, tá? Hoje eu vou ser breve com você, mas com informações valiosas. Não, por favor, não formate o seu passeio só nessas informações básicas. Olha só, Totó. Passeio é eu colocar aqui a guia em você, esse peitoral. E a gente passear e você vai, tá? Pra lá, pra direita, esquerda, aquela coisa. Pronto, você interage aqui com os cachorros, aquela coisa. A gente volta. Por favor, não faz isso. Não faça só isso, tá? Por quê? Porque, rotineiramente, o seu border está sendo reforçado pelo ambiente. Por favor, essa questão do ambiente é importante. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas, você que tá aqui agora, nesse momento, conhece que tem um border colo, que quando vai passear, a única atuação da pessoa é segurar a guia. E quando a pessoa pede um senta, um deita, um aqui, né? Um junto, alguma coisa que conecte o border a ela, ele não faz. Você conhece alguém? E por que isso acontece? Rotina. Então, a questão da rotina do passeio, ela é importante. A partir de hoje, a Joama disse que conhece, o meu só anda soldo. É bom. Eu acho arriscado. A Vivizinha falou também que o dela é assim. Isso tudo por quê, gente? Porque o passeio de vocês tem as informações básicas, né? Material, vamos. Você não recebe nada de mim, você só recebe do ambiente. E quantas pessoas aqui, quantos borders você conhece, que mesmo o dom, levando o prêmio e chamando ele, ó, eu tenho um pedacinho aqui de prêmio pra você, ele nem liga. Entendeu? Por que isso acontece? Porque rotineiramente, né? Através da rotina do passeio, o border percebeu que a única fonte de entrega é as coisas que estão acontecendo no ambiente. Aí você pega e me diz, mas o ambiente não dá petisco. Eu tenho o petisco. Mas quando se trata de border collie, o petisco não é o único reforço. Tá? É aqui onde eu quero entrar com um assunto interessante com vocês. Os meus alunos do vínculo inabalável, eles... A gente tem um sistema técnico, né? Eu tenho um sistema técnico que eu passo pra eles o seguinte, ó. Constrói com petisco, 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 mas logo, logo a gente vai retirar isso aí. A gente vai usar outros reforços. Porque tem muita coisa na parte externa, tem muita coisa na rua que é muito interessante pra o teu border. Nossa! Tem muita coisa. E aí, quando você identifica essas coisas, você começa a fazer uso delas. Entende? É muito legal isso. Então, assim, por que que o seu border, ou por que que você talvez conheça um border, não sei, que não recebe o prêmio que a pessoa tá... Ou, de repente, recebe o outro, recebe e já sai? Porque o ambiente é tão atrativo pela prática constante, né? Pela rotina constante de ele tá recebendo, 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 que pra ele não faz mais nenhum sentido, né? Ó, você é legal, porque você me traz aqui, mas quando eu chego aqui, depois a gente se fala. Entendeu? Isso é muito ruim, gente. Outra questão interessante também, espero que vocês tenham entendido esse primeiro tópico. O segundo tópico é treino, né, gente? Pelo amor de Deus, treino, 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 treino. Não sou treinadora. Não sou treinador e não sou treinadora. É sim. Você é. Tá? Você é treinador, você é treinadora. Você que tá aqui, seja homem, mulher, que tem border guarda. Você é sim. E por incrível que pareça, os comportamentos que o seu border exibe hoje, muitos deles, muitos desses comportamentos foram estruturados por você. Sem perceber. Sem perceber. Entendeu? Então, aqui, é aquela coisa. Nossa, eu treinei ele pra ele latir pra campainha sem perceber. Isso foi. Eu treinei ele pra ele me puxar. Isso foi. Nossa, me diz uma coisa. Eu treinei ele pra ele pular nas visitas? Sim, sim, sim. Treinou. E eu treinei ele também pra piorar o comportamento agressivo? Treinou. Sem perceber, mas treinou. Porque, olha só, você é parte do ambiente. Eu sou parte do ambiente dos meus borders, né? E como parte do ambiente dos meus borders, o que que acontece? Ou eu atuo nesse ambiente no sentido de, nossa, eu preciso treinar. Ou eu... Ah, de boa. Isso é besteira. Então, o ambiente e você, de forma inconsciente, eu digo você, de forma inconsciente, tá? Vai treinando. Não tem pra onde correr. É interessante que vocês pegarem essa, porque são imperceptivos, né? Que a gente não se liga, não percebe. E eles têm um efeito. Nossa! E aí, eu tenho uma pergunta pra eu te fazer. Imagina. Os treinos que você faz sem perceber. Olha só os resultados. Olha só os resultados. Voltamos. Aí, olha só. Você imagina agora, você fazendo treinos, mas de forma pensada. Já pensou nessas possibilidades de resultado? São grandes. Bom. Outra coisa que eu acho interessante também, que estou tratando com vocês, é a questão do enriquecimento ambiental, né? Tem gente que acha que enriquecimento ambiental é só dar aqui um petisquinho, uma orelhinha e tal. Não, gente. Enriquecimento ambiental, ele engloba propriedades olfativas, propriedade de mastigação, propriedade de caça. Hum, isso, tá? Então, é muito bom você estar trazendo, assim, umas opções interessantes de enriquecimento ambiental, né? Coloca o desenho da casa dentro de uma caixa, abre um buraquinho, fecha a caixa com o durex, depois abre um buraquinho. Tem umas coisas bacanas aí pra você ir, vai e destrói isso aí pra você tirar o que tem dentro, né? Eu acho que isso é, nossa, sensacional. Colocar um difusor, eu acho também isso muito, muito legal. Uma aléxia pra você estar disponibilizando músicas, né, pra o seu border collie. Músicas, sim, gente. Músicas, claro, você pode até dar uma pesquisada aí, dá um Google. Músicas que relaxam, né? Você vai encontrar uma variedade de músicas, né? Mais com aquela pegada mais clássica, sabe? Eu acho engraçado que as visitas chegam. Ah, eu... Tem dias, né, que o pessoal pega e pega e diz assim, e essa música? Essa música aí vem de onde? Quem é que tá assistindo essa música? Eu falo, pai, quem tá assistindo essas músicas são as músicas nisso. Aí eles começam, ah... Porque a música é clássica, né? Aí eles vão lá. O pessoal já tá tudo relaxado, deitado, já gastou energia, tem umas coisas lá pra eles lamberem. A música é clássica, tem um difusorzinho. Nossa, gente, é muito legal. E aí você... Olha só que interessante. Você só mexe no... O enriquecimento ambiental é isso, né? Você adiciona possibilidades no ambiente, né? E essas possibilidades te dão comportamentos e trazem também um ponto de vista emocional muito interessante. Nossa, eu estou aqui tranquila, eu estou aqui tranquila. Eu digo como se o seu Border Collie estivesse falando, né? Dar floral para a ansiedade do border é bom? Ô, Jaqueline, eu acho que pra questão de ansiedade, a gente tem que primeiro analisar que o floral em si, ele pode sim ser adicionado, mas ele não pode ser a única ferramenta, tá? Eu falo para os meus alunos do vínculo o seguinte, olha, não é só uma coisa, são várias coisinhas, né? Que vão trazer um resultado maior, entendeu? Então, não é só um difusor, não é só um floral, é ele também agregado a outras possibilidades, a outras atividades, tá? Ok? Mas você pode sim estar fazendo. Mas a grande questão é você ver a causa da ansiedade de separação, porque você já trabalha a raiz do problema, né? Eu acho isso muito importante. Aí vamos voltar aqui pra aquela questão do treino, vamos? Gente, quanto mais você treina, quanto mais você treina, quanto mais você treina, mais ele se conecta. Quando eu vou atendendo presencial, uma das coisas que eu falo é o seguinte, olha só, se você não treinar, seu body vai se conectar a mim? Não, não, não quero não, não quero não, depois é pra esse training, entende? Training é a mesma coisa que eu vou falar com você, entendeu? Por que é que tem bordas que se conectam tanto ao ambiente? O ambiente treina todo dia, no sentido de todos os dias ele é reforçado, todos os dias acontecem as mesmas coisas. Por isso que tem borda que você leva pra passear e sai puxando até chegar lá na praça. Enquanto não chega lá na praça, ele não para de puxar. Entendeu? E sem você perceber, você reforça as tensões da guia, vamos, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Entende? Então, gente, isso serve pro lado ruim e pro lado bom também, hein? Então treinem. Quanto mais você treina, mais ele se conecta. E treinamento aqui, gente, treinos curtos. 10, 15 minutos ali, os seus 3 de 10, 15 minutos tá ótimo. Desde que seja um treino de viés positivo. Teve uma pessoa que perguntou se dar a caixa de papelão não vai incentivar o borda a destruir imobília. Vamos lá. Dar uma caixa de papelão com algumas coisas gera aquela sensação de desafio pro borda, tá? E uma sensação muito, muito, muito legal que você vai conseguir perceber é aquela sensação de dever cumprido. Caraca, eu consegui! Você viu em que eu consegui? Eu acredito que desafios, resolver problemas, resolver problemas... Nossa, como que eu faço pra tirar esse negócio daqui, vai, vem... Nossa, como que eu faço, né? Supre necessidades básicas de um borde-coli. E olha só, deixa eu só explicar. Resolver problemas não tem... Aliás, solucionar desafios não tem nada a ver com morder imobília. O que faz um borde, né, direcionar suas mordilhas pra imobília? Tédio. Energia acumulada. Falta de atividade. Entendeu? É aquela mesma questão... Eu lembro daquela pergunta que a maioria das pessoas me enviam no direct. O Atila, vi você falando na live que quando um borde pegar uma chinela, eu tenho que fazer festa e dar um pedaço de prêmio? Como assim, cara? Você não acha que isso tá errado, não? Você não acha que isso vai estimular ele a pegar? Hum, é aí que tá. Quando você bota as consequências na balança, você vê que você não vai ter consequência alguma seguindo o que eu tô falando. Olha só. Se você não fizer a troca quando o seu borde-coli pega o seu chinelo ou qualquer outro objeto, qual a outra opção que você tem? A outra opção que você tem, obviamente, é ir lá e tomar. Só que aí, tomei a primeira vez, funcionou. Tomei a segunda vez, funcionou. A terceira vez, funcionou. Mas teve uma vez que eu vi uma resistência maior da parte dele. Ele pega e já se esconde. Eu vou lá e tomo. Aí ele percebe que se esconder não funciona. Mas aí ele continua pegando as coisas e se escondendo. E eu continuo indo lá, tomando, dando uma bronca. Vai chegar um dia que ele vai, com a inteligência que ele tem, ele vai chegar e vai dizer, pô, velho, toda vida que esse cara chega, ele me toma as coisas, eu já evitei problemas com ele, eu já saí, já me escondo pra ele não vir atrás de mim. Aí tem gente que vai, ele se esconde porque sabe que tá errado. Não, ele se esconde pra evitar problemas. Pô, não tá funcionando isso. Vou tentar fazer outra coisa. Aí a outra coisa geralmente funciona, que é atacar. Que aí, pronto. Ativamos a posse de recurso de um border. Entendeu? Agora, olha só que interessante, né? É muito massa quando eu pego um chinelo e levo pra ele. Por que quando eu pego um chinelo e levo pra ele? Nossa, ele me dá um pedacinho de frango. Ele me dá um desidratado. Né? Uma coisa é ele pegar e destruir. Outra coisa é ele pegar e levar pra você. Então, bota na balança as consequências e olha o que faz mais sentido pra você. É a mesma coisa aí. O princípio, né? É muito parecido com a pergunta que essa tutora, que esse tutor aí fez, né? Ah, mas não vai estimular, destruir mobília? Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Embora eu vi que ela já havia comentado. Tá bom? Gente, então, treinem, 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 treinem. Vocês têm uma máquina, uma Ferrari dentro de casa, tá? Que, sério, eu queria conseguir transmitir pra vocês as coisas incríveis que eu já vivenciei com os meus bodes. Momentos assim que eu olhei e falei, nossa, que coisa boa isso aqui. E poder levar o meu borde-coli pra qualquer lugar. E isso não é uma realidade só minha, não. É a realidade dos meus alunos também. Tanto os meus alunos presenciais, quanto os meus alunos do vínculo inabolável, tá? Então, isso é algo que eu quero que você experimente. Eu quero que você vivencie isso. É possível. Você tem uma raça incrível e extraordinária em casa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Fui breve, né? Mas eu vou aqui responder algumas perguntinhas de vocês, combinado? Olha só, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual é a quantidade de... Olha só. Gente, se alguém aí fez um comentário e eu não respondi, tá? Você pode aí estar indo nessa caixinha de interrogação e estar comentando, tá bom? Porque ele está roendo parede. Estresse. Muito estressado. Clay, vamos lá. Olha aqui, ó. Exercício de gasto mental. Qual posso agregar as atividades diárias, né? Para ele se entreter ao ficar só. Uma das coisas que eu te aconselho é o seguinte. Eu não te aconselho a... Você... Entregar alguma coisa pro seu border call e, ó... Sumiu. Você some. Eu não te aconselho isso. Porque logo, logo ele vai perceber que a presença de determinados petiscos antecedem a tua saída. Aí tem aqueles bordas que não comem. Ah, não. Não, 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 não. Toda vida que você me dá isso aqui, rapaz, você sai. Não, não. Não vou fazer isso, não. O que é interessante você fazer, né? Você entrega essas atividades pra ele, tá? E se mantém. Entrega prioritariamente, tá? Nesses momentos em que você está em casa. Quer dizer que sozinho eu não vou entregar? Sim, você vai entregar quando ele estiver sozinho, tá? Mas eu não queria que essa fosse a sua abordagem principal. Eu quero que você faça ele entender que a sua separação, ela é gradativa. E o que vai definir essa separação gradativa é o quanto ele já mostra pra você que está se sentindo seguro. Tipo, ó, eu tô saindo aqui, viu, desse compartimento aqui. Eu tô indo lá pro cantinho da sala pra cochilar um pedaço sozinho. Ops, é um bom indicador. Um bom indicador que ele está amadurecendo, né? Ele tá cochindo a própria presença dele dentro de casa. Então, eu acho que isso seria interessante você aproveitar isso. Nossa, ele decidiu ficar sozinho. Véio, que negócio legal. Então, eu vou aqui aproveitar, né? Pra tá agregando mais valor ao ambiente nesse sentido. Legal, tu veio pra cá, foi, pois tá bom. Ok, pega aqui umas coisas aqui pra você mastigar, lamber e fuçar nesse ambiente. Eu acho que seria interessante. Então, as três atividades que eu gosto de aconselhar, processo de mastigação, Léo, prolongado, processo de lambedura, prolongado, resolver os desafios pra conseguir os petisquinhos que vão estar dentro da caixa ou dentro de um dispensador de petisca. Eu acho que essas atividades, elas auxiliam pra caramba. Vamos lá, gente. Olha só. Isabel falou o seguinte. Olá, tem um. E gostaria de tirar a trela, mas ele foge porque não está habituado. Ele vê pessoas que é logo aí. Eu vi um comentário de uma pessoa, eu passei o meu solto, é bom e tal. Gente, vamos lá. Por que que eu acho arriscado passear solto, tá? Vou explicar pra vocês. Porque não controlamos o ambiente externo. Só por isso. Só. E é tão perigoso, mas é óbvio que é perigoso. A gente não controla o ambiente externo. Então, o que que eu te aconselho? Eu te aconselho a você usar uma guia longa ou uma guia de mãos livres se te incomoda segurar a guia. Uma solta. Eu não te aconselho. Tá bom? Ok? Gente, pessoas que estão com filhotinho que não podem passear. Como que vocês fazem isso? Explicar aqui pra gente deixar isso aqui bem redondinho. Faça ele ouvir barulhos externos. A presença desses barulhos externos, através de sons, pra botar no YouTube, antecedem os melhores momentos do dia dele. Tá? Faça treinos pra ele achar super irado você tocar em várias partes do corpo dele. Respeite o que ele fala com o corpo. Se você toca em uma determinada parte, você percebe que ele fecha a boca, ele dilata a pupila, você... Opa! Tudo bem. Vou criar outra estratégia pra chegar até aqui. Mas não vou por esse caminho. Tá? Mantenha o seu bordecole filhotinho sempre na presença de pessoas. Não necessariamente essas pessoas precisam estar constantemente interagindo com ele. Isso vai ser um divisor de águas pra vida dele. Porque as pessoas estão aqui, mas não estão pra mim. Estão pra me fazer companhia. Eu tenho outras coisas também pra fazer aqui. Entendeu? Então eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Deixar o cachorro cria essa independência, sabe? Mas sentindo que tem alguém. Opa! Tem uma pessoa aqui que mata. Muito legal. Que bacana. Entendeu? Traga o máximo de informações externas através de sons pra você que tem filhote. Cheiros, eu acho muito importante. Átila, eu vi você lá no Ciel. Ah, legal, Pedro. Legal. A gente sempre vai pra lá dias de sexta-feira. Tá? Qualquer coisa que quiser tá batendo papo, é só chegar. Ah, leva o André lá pra tá andando na pérola. Ele adora. Inclusive, ele quer fazer os cães daqui de cavalo também. Mas enfim, gente. Olha só. Essas são as informações que você tem que tá trazendo diariamente pra você que não pode passear ainda com o seu bordeco. Material de passeio, já cumpre logo e já coloque logo. Não espere pra colocar material de passeio quando for passear. Entendeu? Ok? Coloca logo. Material de passeio. Pum. Nossa, passear? Não, material de passeio porque eu vou botar a sua comida. Não, material de passeio porque a gente vai pro quarto. Entendeu? Ok? Ok. Gente. A Nath falou que o cachorro dela, ele exibe comportamento possessivo quando tá com brinquedo. Tá? Vamos lá. Uma das coisas que eu acharia interessante é você testar, ok? Usar vários outros brinquedos. Aumentar a quantidade de brinquedos. E sempre tá trocando. Tipo, você tá com brinquedo. O brinquedo que você tá na boca antecede a entrega de outro. Esse outro que você foi buscar antecede a pegada de outro. A entrega de outro. Esse outro que eu vou jogar aqui pra você pegar, né? Antecede a entrega do outro. Não você vai andar com 10 brinquedos? Não, 3. Porque enquanto ele vai pegar o que você jogou, você corre pra pegar o que ele largou. Então fica só trocando. Troca, 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 troca. E inicialmente eu faria isso separado de outros cães. Depois eu ia fazer isso mais próximo de outros cães, tá? Esses seriam os dois pontos que eu posso aqui estar te transmitindo pra tu tá fazendo. Não é a única estratégia. Tem muito mais coisa envolvida. Mas eu acho que isso já vai dar uma previsibilidade bacana. Nossa, bola. Peguei uma bola. Nossa, ela tem outra. Vou cuspir essa e vou pegar a outra. Nossa, peguei outra. Nossa, eu vou pegar essa aqui. Vou jogar a outra, né? Vou largar essa aqui pra pegar a que ela tá. Não interessa se outra pessoa pegou, outro cachorro pegou a bola. O que interessa é que sempre que eu pego essa bola aqui, ela tem outra pra me dar e outra pra me dar e outra pra me dar. Entendeu? Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Hoje eu fui um pouco breve, né? Mas eu espero que você tenha entendido, tá? As informações que eu te transmiti. Óbvio que eu não consigo aqui, né? Tá passando uma estratégia de treino completa pra ti. Mas eu consigo sim estar fazendo você aplicar algumas coisas e você já ver resultado. Nossa, Rátula. Fiz isso que tu falou. Que bacana, cara. Não é que mudou. Entendeu? Tá bom? Obrigado, Joelma. Obrigado a todos vocês, tá? Um grande abraço aí. Um beijo no coração. Bons treinos. Se posicione. Treine você mesmo o gênero que você tem aí em casa. Mas treine de forma consciente, tá? Porque de forma imperceptível. Eu sei que muita gente já treina, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Acompanhe os stories. Beijo grande. Qualquer coisa pode perguntar lá no direct, tá? Tchau, tchau, gente.